Longe de mim que ele é o cara que só reclama na internet, mas é complicado, viu? Tem umas coisas que ficam por aqui. Ainda agora eu vi uma reportagem de um site grande de jogos, que eu não vou falar qual, falando sobre a diferença de preços entre jogos nacionais e portados. Usados, né? Fiz aí isso aí, falando de diferença entre jogos usados, você comprar aqui e você comprar lá. O negócio mais óbvio do mundo, todo mundo sabe que o jogo aqui é caríssimo, o cara compra e não quer se desfazer por um preço baixo. E a loja que vai recomprar isso pra revender vai pagar um preço baixíssimo, ou seja, não tem giro, não acontece. É simplesmente por causa disso. Eles colocam, fazem, mas no final a conclusão é essa, ou seja, é o sempre o mais do mesmo. Esse site, inclusive, ele é mestre em falar, falar e não dizer nada. Eu, quando criei aqui o Be My Frag, tanto o site quanto o canal, criei pra trazer uma onda crítica aí, né? A tudo isso que acontece. Uma coisa ácida, uma coisa diferente. Porque eu acho que se não tiver isso, estamos fadados a sempre entubar aí essa gororoba aí, midiática, jornalística, de terceira qualidade. Assim, eu não sou jornalista e também não procuro jornalista, mas eu deixo o convite a você que gosta de escrever e gosta de criar conteúdo de jogos, gosta de falar sobre jogos, gosta de trocar ideias sobre jogos e tudo isso sobre jogos, que você entre em contato comigo através aí do Facebook, comentário aqui no vídeo, e-mail, qualquer coisa, cartinha, qualquer parada. Você entra em contato aí, a gente troca uma ideia e quem sabe você não está também colocando matéria lá, colocando vídeo aqui. Há um espaço aberto, né? Que eu quero compartilhar aí com todo mundo. Porque o foco é a opinião. E eu acredito que não existe verdade absoluta. Somente na troca, eu e você, de informações, é que vamos chegar num denominador comum. É isso. Fica com o convite e... Valeu!